Folclore Tile Original Uma viagem sobria para substituções, crenças e mitologias de países asiáticos desde a história de uma estranha criatura da Indonésia que sequestra a criança até despertar de um vampiro fantasma que terroriza a Singapura. É, pessoal. Esse aqui é cinema, ó. Adoro cinema. Adoro cinema é um site. Se você não tem nada para fazer, você é isso, né?